Eu já não me lembro, já não me lembro onde é que nós íamos. Ainda mal acredito que a mãe liderou uma rebelião aqui, contra Odin. E nunca falou sobre isso. O facto de não ter corrido bem pode ter ajudado nessa decisão. O que a tua mãe tinha feito no passado só lhe dizia respeito a ela. Nunca perguntou? Fique atento à água. Tem recursos. Este sítio é muito bonito, pá. Totalmente diferente do que nós estamos habituados. Também é uma questão de eu-me calar quando eles estiverem nos diálogos, não é? Olha lá o fundo. Bem-vindo, traveler. O pai viu aquilo ali? Vimos, vimos. Aquela rota está a bloquear o leito. Imagino que se arrodarmos devemos conseguir passar. Então chamam a isto zonas úmidas, não é? O nome acua-se. É um pântano. O cheiro faz-me arder os olhos. Está um pouco mais potente que da última vez que cá estive. Agora que falas nisso. O que é que eu não consigo passar? O que é que eu não consigo passar? O que é que eu não consigo passar aqui por baixo? Como é que eu passo a sair? Como é que eu passo a sair? Se ao menos estivéssemos em Midgard, a água congelava num instante. O que eu tenho que fazer? Isto é o barco. Irmão, achas que se pode congelar? Jean-Michel! Deixa-lá ver. Se o pai usasse o machado. Eu usei o machado por... Ah, ok. L2 e R1. Como assim? Liza geyser. Base. To keep water flow. Ah, ok. Nice. Ok, ok, ok. É o Michel! Olha as runas. Aqui temos uma. Ali temos outra. Falta a terceira. Que está... Onde? Não está por aqui. Não consigo ver. Na base dos geysers. Pá, quem quiser ver em inglês, ler. Somos poliglotas aqui. Epá, a maior parte da malta mete em... Moço, mete em... áudio em inglês e legendas em português. Como temos alguma malta aí de... Que vê esta stream. Apesar de tudo. Só fala inglês. Não fala português. Mas vê esta stream. Optámos por meter as legendas em inglês. Portanto, temos tudo. Temos o áudio e temos a legendagem. Pá, não estou a ver como é que... Vou subir lá acima a ver. Tira era amigo dos gigantes. Será que ele e a mãe se conheceram? Será que ele fez parte da rebelião que houve aqui? É certamente possível. O deus da guerra defendeu muitas vezes os gigantes. Mas não me lembro de alguma vez ter declarado abertamente tal lealdade. Eu não acabei... Acabei por não encontrar a última runa, pá. Onde é que está a última runa? Não a vejo. Eu queria muito abrir aquele cofre. Não estou a ver a última runa em lado nenhum. Vou ter que seguir sem abrir aquela runa? Mas estás ali ao é? Temos aqui um gigante entre nós. O Palma Pedro. Por detrás do geyser? Ah, por detrás do geyser. Espera aí. Já vi, já vi, já vi. Já vi onde é que pode ficar? Espera aí. Já vi, já vi. Acho que sim. Acho que já percebi. Onde é que pode ficar? Não sei quem é que disse isso, mas obrigado. Aqui, não é? Por detrás deste talvez. Exatamente. É isto, não é? Olha! Parece ser um artefacto da resistência dos anões. A abraçadeira é de Rei de Mar. O pai de uns quantos anões que conheces bem. O Brock pode ter interesse nisto. É melhor estar nas mãos dele do que perdido aqui. Está aqui. Nice. Obrigado, malta. Temos um Collecting of Yoten Apples. Maximum Health Increase. Ok. Isto aumenta a vida. Temos ali barrasinha a aumentar. Nesse caso, já tens algum tipo de spoiler? Nesse caso, já tens algum tipo de spoiler? Em relação à dobragem? Sim, já tenho. Eu sei mais ou menos para onde é que isto vai, não é? Já tenho aqui um insight do que é que vai acontecer. Isso sim. Isto é um contraste de terror. Olha lá! Ei lá! Ei lá! Ei lá! Ei lá! Que vixão que são estes! Ei lá! Ei lá! Cuidado! Está atortuado! Agarre-me! Mais? Atrás de ti! Cuidado! X1. Ok... E1. E1. Atrás de ti! Cuidado! Lista! Atrás de ti! Atenção! Atrás de ti! Atrás de ti! Bem! Deve haver forma de fazer a roda rodada aqui em cima! Sou zangado! Zangado! Bem-vindo, traveler! Tenho um cofre ali em cima! Devo chegar! Hum... Ora bem... Eu não confundia... Vá! Podes clicar duas vezes no L1 para atacares com o escudo, se não me engano. Ok, ok, vou experimentar. Não tinha percebido. Eu pensava que era só para ficar a carregar, assim para absorver. Mas duas vezes com... Mas é isso, é! Tens razão! É fixe! Com o escudo posso atacar! O gomendes 48, muito obrigado por te juntas a nós! Espero que devia-te-as por aqui! Ponto de exclamação, morgue amigo, se não conhecias a stream! Eu vim daqui? Não! Bem-vindo, traveler! Obrigado também... Black... Black Dead... Por te ter juntado a nós! Não conhecís a stream! Ponto de exclamação, morgue amigo! Estamos em God of War! Ó! Óu... Óu... Homem desavisa-me se vais enfiar de repente o meu nariz nas tuas nádegas! O chão. Foi um terramoto? Um evento esporádico, mas ainda não há o dito em Svartolfim. Com tanta mina nasceão é normal que o solo tenha alguns queixumes! Acha que ia alcançar a roda daqui? Com a roda daqui? Sim, aaaah... Liga! Baixou a roda exatamente para onde precisávamos dela. Foi? Ainda bem filho. O pai não se apercebeu de nada. Ok, então... Eu estava a pensar. Se calhar faz tanto calor aqui, não por o frio ainda não ter cá chegado, mas apenas porque é diferente... A roda do Fernando Mendes. Parece a roda da sorte do Fernando Mendes. O Fimbolvíator não afeta todos os ranhos exatamente da mesma forma. É estranho que... o Fimbolvíator não traga sempre... o inverno? Em Midgard traz. Mas como podes ver, os efeitos aqui parecem ser de uma natureza muito mais gasosa. Observa os gaisers. Sente o dito aroma. Estes efeitos estavam presentes antes de uma forma ou de outra. Mas agora alcançaram o novo extremo. O bicho diz... Fizeste voz neste... Fiz polpa. Fiz sim senhor. Faça voz do tiro. O que é isto? 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 Olha os gais, olha os gais... Olha os gais... Ataque a pinta direita! Ele terá esquerda! Ataque a pinta direita! Atrás de si! Cuidado! Ataque a pinta direita! 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 Ele terá esquerda! Está, não é? Está, não é? Bom dia, Ferreira, como é que estás? Ora bem, então... Seguimos. Aqui é o quê? Está aí. Ferreira, obrigado pela tua ride. Muito bem-vindo. Um grande abraço. Não perdeste nada. Lili, não perdeste absolutamente nada. Estamos em... God of War. Acho eu que não perdeu nada, pois não. O que é que perdeu? Perdeu eu a tentar desenfenselhar-me de uns... De uns terríveis... Olha, olha o gajo. Olha, olha, olha. Eu não sei se gosto mais das Blades of Chaos. Agarre-me. Ou se gosto do Machado. Estou na dúvida. Eu gosto do Machado, eu acho. Eu entro Machado e as Blades of Chaos, eu gosto mais do Machado, confesso. Mas nem sempre dá, pá. Nem sempre dá. Então eu aguardei a volta? O que é que eu dei a volta? Espera aí, eu fiz qualquer coisa mal. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que... ir para onde? Para ali. Como é que eu passo aqui? Bom, congelamos um dos Geysers. Há mais algum em algum lado? Há mais algum em algum lado. Estou a ouvi-lo. Ah, ali? Ah, eu tenho que ir lá acima. Tenho que ir lá acima congelado. Espera aí. Mas... Como é que eu faço isto? José Michel! Ok, deixa lá. Tens de congelar um deles e aumentar o fluxo de água. Pois, pois, pois. Eu congelar aqui este, assim. Já dá. Ok. A genialidade dos anões é assim. Agora fiz para o Marco. Fiz para as nanas. Nem aqui para o outro lado. Vamos a isto. Se os anões deste reino forem minimamente como Brock e Simbri, custa imaginar que se tenho... Mas gosto muito de Jamichel. Bem, com a demasiada frequência as pessoas deixam de ver tudo o que não seja do seu interesse imediato. Ó, Adil, ofereceu-lhe segurança. E desafiá-lo pode ser muito perigosa. Talvez só precisem que apareçam os deuses que o enfrentem. Atreus, não é por isso que estamos aqui. Era só uma piada. A guerra não é uma piada. Sobretudo no que respeita aos deuses. Tem ali um cofre, pá. Douradinho. Tem ali um cofre douradinho. Diogo, vens sempre todos os domingos. Não, eu geralmente estou aqui aos sábados. Aos sábados. Domingos, domingos não. Mas ontem não consegui fazer stream, então vim hoje. Onde é que eu posso, onde é que eu posso abarcar, aportar o bote? Eu queria muito aquele cofre que está ali. Ah, está ali, já sei. Tem que ir por aqui. Live Robin, um grande abraço. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela tua ride. Ora bem, aqui. Posso abarcar aqui. Para que é isto? Ai, como cacete. Para que é que ele fez isto? Só porque sim, não é? Olha tantos ali em baixo. Espera aí, espera aí que eu ainda não estou em condições. Eu ainda não estou em condições de nos enfrentar como deve ser. Chest Lock, Find Tree Spins. Isto é igual ao 2018, portanto. Esta bicharada é bem feia, pá. XAMICHEL! Oh no, guys. A gente está em condições de nos enfrentar como deve ser. Vem por trás de ti! Que cás lançou uma gosma? Já foi! Já estou envenado! Alguém entrou com um halcone super incrível e eu não me apercebi. Quem é que entrou? Quem é que entrou com uma gandação mesmo tipo tal, 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 tal? Dr. Remy, como é que é bem-vindo, meu caro? Usa o L1 mais R1. Ah, esse ainda não usei. Esses, por acaso, não usei. Não sei o que é que isso poderá dar. Ora bem, então... Ah, espera lá. Aqui tenho que fazer a configuração da coisa. Ora bem, então... Onde é que ele está? Eu tenho que ver quais são... Onde é que está o cofre? Onde é que está o cofre? Eu vi um cofre. Está aqui. Portanto, é uma espécie de PBN. Não é? PBN. Portanto, ali... Tenho... Dr. Michel! Agora... Agora, espera aí. Como é que eu consigo... Será que eu consigo lá chegar... Ah... Espera aí. Como é que eu faço isto? Eu consigo lá chegar com os blades? Ah... Não, não consigo. Como é que eu faço isto agora? Como é que eu congelo este mambo? Como é que eu congelo este mambo? Buggy PT, muito bem-vindo! Um grande bem-haja, Buggy! Muito obrigado para o teu ride! É só mudar... Não dá para mudar, pá! Eu preciso do martelo. Se o martelo está-me a congelar aquilo... Oh... Eu não consigo... Se eu puxo o martelo... Dr. Michel! Oh... Eu consigo mudar mesmo sem o martelo? Ah... Eu consigo mudar mesmo sem o martelo! Eu não consigo é ver o que é que está lá. E agora faço assim e vejo. Ainda não é este. Ainda não é este. Dr. Michel! Dr. Michel! Ok... Temos um P... Temos um P... Aqui! Dr. Michel! Dr. B... e falta a última runa que estará... Onde é que ela está? Temos aqui esta árvore que sairá daqui se nós quisermos... Por acaso poderia ter usado a árvore? Ui 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 ui! Eu ouvi uma bicharada aqui... Oh! Oh! Não estava preparado para isto! ui 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 ih eles vomitam umas merda o operador está enfleirado se liga lá ui 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 peraí que eu não estava preparado para isto eu não estava preparado psicologicamente para isto é pá eu vou morrer eu vou morrer o Onix veneno atrás de ti eu sei, eu sei, eu sei mimido eu sei eles que venham eles que venham É pá, estou mesmo nas lonas, estou mesmo nas lonas Tenho que apanhar vidas, senão estou tramado Ai É lá, cortei-o ao meio, isto foi um bocado violento, por acaso foi Mas não me ri, isso é o que importa Ora bem, então Talvez aqui em cima, não é? O que é isto? Vai lá, olá Ainda não sabia o que era isto, nunca tinha visto isto Jean-Michel PBN, já está, já abriu o cofre Entretanto temos aqui É pá, a sério que eu vou ter que aturar com estes pechinhos, meu Estes pechinhos são muito irritantes, digo-te já Muito irritantes Não me gusta Não sei o que é, mas Handles that feed the chaos that resides in the blades themselves, feeding the foe feeds in the Spartan range Pronto, isto é para Spartan range Ok Ok Mas havia um cofre lá em baixo, que é aquilo que eu tenho acesso, é aquele ali em baixo é que me interessa É o outro, são dois, no fundo são dois Mas este aqui, este aqui foi o que as runas me dão a... não me dão lixados ao menos Ai essa vida Pois é, moço Pois é Mas the fame Mas the fame É um martelão safadão De certeza Aí está Vamos seguir viagem Estou no lurk a terminar a season pass do Overwatch, acho que fazes muito bem Acho que fazes muito bem Eu estava no nível 30 e tal Estou no nível 30 e tal Estou no nível 30 e tal Sei que esta semana o Overwatch ia demorar o XP, acho eu Não tenho a certeza Ora bem, então, seguimos viagem Parece, Atreus, que a tua intenção é recortar-te e ir como aliado para a guerra Estou só a manter as nossas opções em aberto Vamos continuar Estou contente por estarmos a explorar um novo reino Talvez pudéssemos tentar desfrutar do calor Teremos de conseguir abrir aquele portão se queremos chegar à Nidat Vilyr Aqui, e ao nome das terras ficam mesmo todos assassinados Bom, para lá aqui Vamos lá a terrar o bote Eu estou... eu detesto estes bichinhos, mestre Estes bichinhos eu detesto mesmo Este é tipo de oninha Furão E agora, o que é que eu faço com isto? Nada? Nada É muito rápida Nesse caso como a apanhando Flanqueando-a, atacamo-la pelas costas Que é isso? Ah, como assim? Flanqueamo-a? Como é que eu faço? Ah, apanham-la pelas costas, já percebi, é para ir para aqui Ah, conseguiu Deixemos o que eu levou Ai, ah, ali em cima Deixemos o Michel Deve haver outra corrente que faz o portão descer o que falta Ora bem, bora lá Então... Falta outra corrente E se eu estiver à rasca, eu peço ajuda E se vocês souberem Eu agradeço que me ajudem Muito... Estive mesmo a desesperar, já Ali em cima há uma corrente que podemos puxar Ali em cima há uma corrente que podemos puxar Patreus, a questão é chegar lá Vamos lá, vamos lá ver aqui Olá, bicharada Olá, que este é diferente Este é Spiderman O atraso é preparado Tire-o de lá Este é Spiderman Ui, ui, ui Ai, nas costas O que é que foi? 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 É lá, ficou um bocadinho... Este ficou fatiado Vista E agora O que é que foi? O que é que ele está? Não o veja Está onde? É ali Vista Está a ser um bocadinho mais agora este God of War, não está? Está a ser um bocadinho Eu não consigo subir ali acima Como é que eu faço isto? Eu acho que sim, filho, eu acho que sim E agora vou ter que tapar aquele geyser ali Para este ter mais força É para descer aquilo Oh, acho que percebi Se for gelar o geyser a pressão faz girar a roda Já está Agora já consigo subir aqui Consegue ver alguma coisa aí de cima? Eu não consigo subir isto Por que é que eu não consigo subir aquilo? Ver alguma coisa aqui de cima Ver alguma coisa aqui de cima? Não, filho, eu não consigo ver nada aqui de cima Será que... O que é que eu faço agora? Portanto, não posso continuar por ali Vou tapar este talvez, não é? Ah, ok, espera lá Ao tapar este Sobe aquele Então, mas eu não posso subir ali Eu não posso pedir ao meu filho para... Ah, não, espera Eu subo aqui Eu posso subir aqui Eu posso subir aqui E... Daqui para ali Já posso subir isto Ok, nice E já subi aqui É um dos poemas de que vá ser Muito intelectual Vias guardar todos os que encontrares Ok, então Agora, abre o portão para continuar a viagem, certo? Rapaz Rapaz Se me permites Estás à espera de aprender exatamente o que contigo Bem... Como disse Espero que ele me possa contar coisas sobre Loki Eu... também gostaria de ouvir algumas das suas histórias Viagens a outras terras Coisas sobre gigantes e... Talvez sobre como era lutar naquela altura Só pela história, claro Sim... Simpla história Esperemos que Tiir se sinta falador depois de tanto tempo preso Nem todos os prisioneiros de Odin podem ser tão encantadoramente eloquentes como eu Não temos provas de que Tiir esteja mesmo aqui Certo O terramoto de há pouco Acha que poderá haver mais? É improvável Mas as perturbações geológicas tendem a ser imprevisíveis Se os geysers e... O cheiro estão a piorar aqui por causa do Fimbul Viator Talvez os terramotos também estejam Sim... és capaz de ter razão, rapaz Atreus, olhe em frente Uau! Isto sim parece uma cidade Bem-vindos a Nidade de Villeira, irmãos Olhem! Anões! Oh! Está... a fugir? Um alarme Eu só soaria um alarme destes se ainda tivesse corpo E temesse a possibilidade de me desprender dele Mas por isto tudo de nós Têm medo Isto é claramente um alarme Porquê que se esconderam todos? Mantém-te alerta A espese Ela Oh! Podemos falar consigo por um Não queremos problemas Por نہ Não nos vão ajudar De certeza É melhor procurarmos sozinhos a taverna que Sindri mencionou É esperar que nos deixe entrar. Olha lá, o que é isto? O que é isto? Os detalhes de minha pintaria são extraordinários. O que é isto? Está muito bonito isto, pá. Este mundo está muito bonito. Portanto, não conseguimos abrir a porta. Nada. Estou aqui com a vidinha nas lona. Aquilo é uma estátua de ódio? Bem-me mesmo a durá-lo aqui. O temê-lo. O temê-lo. Se fosse o mimir, o que é? Se fosse o mimir, porque eu fico preso a uma árvore ou fugi de lá? É pá, pois, também é verdade. Vocês depois fazem-me essas perguntas, pá. É verdade. Preso a uma árvore, não se passa nada. Ao menos... Olá, eu até correspondi a essa surpresa, mas sabia que vinham cá. Tenho uma coisa para vocês. Ao menos no rabo do cráter se for uma aventura. Que personagem é que o Diogo dublou? Não é dublou, é dubrou. A não ser que estejas no Brasil, não estás autorizado a dizer dublou. Só os nossos amigos brasileiros é que podem dizer dublou. Foi o tiro. Foi o tiro. Anastor. 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 Ana. Ana. Anatoi. Anator. Anastácio. Anastor. Dubrou. Estou a brincar. Estou a brincar. Ora bem, vamos a isto então. Aqui, o que é que temos... O que é que o nosso... O que queres dar? Pode fazer por nós. Fico feliz por voltar aqui uma última vez antes do Ragnarok. O nosso síndrio. Oh, se estas pedras falassem... Então teriam bocas. Bocas sujas e nojentas. Deixas-me ajustar o arco? Não. Não. Oh, há muito que precisava de substituição. Tirar partido da sensibilidade. Au! Estrutural de certos materiais às vibrações sónicas é algo... Ah! Que queria experimentar há já bastante tempo. Obrigado por experimentar. O que vai sair daí? Paciência. Penso que é melhor ver estas coisas. Oh, em ação. Ah! Uh! Toma. Oh, faz pontaria àquele portão. Mas antes de disparares, diz... Skiolfa. Skiolfa! 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 Bem, eu não estava à espera que perturbasse metade dos monstros rastejantes de Nida Arquilir. Como queria que eu soubesse que estavam ali? Skiolfa! À sua esquina! Skiolfa! 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 Uma taverna imunda. Mas os gotos que acabaram de furar parece promissor. Para vocês. Ah, ali. Já vou, já vou. Já vou. Não parece que consigam abrir outras portas por aqui. Já vou, Sindri. Já vou. Já vou. Vamos que eu acho que estamos a chegar quase ao tir. Bem-vindo, traveler. Tenho a sensação de que estamos prestes muito perto de chegar à minha personagem. Boa sorte! Qualquer forasteiro é considerado ameaça. Isso serve para proteger os anões? Parece que sim, mas... Conhecendo Odin, de certeza que há motivos ulteriores. Bem... Neste lado também está tudo escondido. A ocupação de Odin está bem entranhada neste reino. Mas não aguardas a oportunidade. Está muito abenito isto. Nós claramente não somos uma ameaça. Porquê esconderem-se? Resista e serás usado como exemplo para manter os outros na lua. A autopreservação pode pesar mais que a coragem, até mesmo nos mais fortes. É o medo que os mantém seguros e vivos. Isto parece promissor. Não? Não parece ser uma casa. Se ele estiver aqui, o pai devia deixar que seja eu a falar. Tu? Bem, não queremos intimidar. O pai é alto como uma árvore e traz uma cabeça degulada à anca. Eu tenho a sensação de que perdi alguma coisa aqui atrás. Espera aí. Estou a ver aqui. Uau! O Onix! Assistei-me. Traste-te, cuidado! Que susto, meu! Assistei-me! Não estava à espera. Nós ou vamos ali para onde fomos pela esquerda ou vou explorar aqui um bocadinho mais para perceber se isto eventualmente tem alguma coisa aqui de interesse. Olha mais, Fonix. Agora, estes bufos aqui é que eu não percebo o que são. Acho que precisamos de mais equipamento especial para usar isto. Pois é, pois é. Exato, deve ser isso. Portanto, aqui não há mais nada para explorar. Oi, peraí. O que é isto aqui? Oi, o que é que anda aqui em cima? O que é que é isto aqui em cima? Uma aranha? É uma aranha? Jean-Michel! Ah, olha, aqui vim de ter o outro lado. Uau! Caí sem querer. Bolas. Olha. Detesto estes bichos, meu. Jean-Michel! Olha que eu acho que é capaz de estar mais fluido. E daí talvez não. Estou a sentir... Vocês sentem diferença? Eu não sinto. Eu acho que está igual. Ah, estávamos para onde estávamos. Não. Ah, não. Será que é agora que vamos encontrar o Tyr? Nós não estivemos aqui. Eu tenho a sensação que já estivemos aqui. Sim. Exato. Bom, vou entrar então nesta casa. Não sei porque é que eu vim dar a volta toda para vir para aqui. Pensei que pudesse ajudar o Tyrion com ele. Funcionou. Está igual, não está? Eu estou a voltar para onde estava. Estou a voltar para onde estava, meu. Oh, que cacete. Mas olha o calçado. Eu acho que está um bocadinho melhor. Eu acho que está um bocadinho mais fluido. Ele tem os settings e performance também. E agora vou para onde, malta? Eu estou perdido já. Eu vim por aqui. Ah, se calhar vou ter... Espera aí. Se calhar não. Espera aí que eu como caí ali embaixo. Ainda não vim aqui para o lado esquerdo. Eu caí ali embaixo. Fui lá abrir aquilo. E agora vamos entrar aqui nesta casa. Eu acho que está ligeiramente mais fluido. Parece-me. Eu também acho que está um bocadinho melhor. Acha que é ele? Olá? Tenham cuidado. Pelos vistos há intrusos por aí. Oh, acho que somos nós. Ah, bem. Se me planeiam matar, ao menos deixem-me acabar esta canção. O alarme tinha o tom perfeito. Estamos só à procura de um amigo nosso. Chama-se Durlin. Bem, ambos sabemos que isso é mentira. Durlin já não tem amigos. Mas, se é só disso que precisam, saiam ali pelas traseiras e verão o gabinete de segurança do outro lado do rio. Mas não arranjem problemas para o resto de nós. E já que estás neste reino, podias limpar a geneira que essa cabeça fez. Que é a geneira? Mais tarde, irmão. Quero saber mais sobre a tal, a geneira. As torres na Bahia. Pergunta a essa caveira condescendente. Cabeça, tenho pele. Mas, ele tem razão. Cometi um erro. Eu gostava que as desativássemos. Desculpa. Diz, Cíndrico, diz. Se bem que eu te vou dar uma prenda, pelo que não me pedi desculpa, e tu devias ficar agradecido. Enfim, toma, por favor. Tenha cuidado. Que isto, não é? Bem louco. É linda. Obrigado, Sindri. É mesmo linda, não é? E também é muito útil. Permite-te encontrar tudo o que o teu coração desejar. A sério? Desde que o teu coração deseje encontrar os locais para onde tu e o teu pai tenham planeado viajar, sim. É uma bússola. Ah, mas é uma bússola linda. Agora desandem. Pá, como é que é possível que o Stray ganhou o melhor jogo da Playstation e este não? Como é que é possível? Compass and Map. Dwarf Compass Mapping e... Lá de Sight Touchpad para jumpar o mapa. Vamos. Há de haver um barco por perto. Ah, há pouco Sindri deu a entender que Durlin era uma espécie de líder da rebelião. Ninguém parece estar a apoiá-lo. Era. É a palavra-chave, irmãozinho. Eu acho que está ligeiramente mais fluida. Mas agora está ligeiramente melhor. Vocês sabem? Porque toda a gente com coração não resiste a gatos. Então não tem coração. Não é? Então não tem coração. Ele resiste a um gato. Tranquilamente. Tranquilamente. Resiste ao gato. Ah, ora bem. Então, the path. O que é que eu tenho que fazer? In service of Asgard? Não. Por que é que eu não... Go to map. Navigate. Por que é que eu vou para o map? Por que é que eu venho para aqui? Não estou a perceber esta... O mapa pode estar disponível, mas eu não posso ir para o lado nenhum. Posso ir para aqui? É para aqui que eu tenho que ir? Aqui não posso. Aqui também não. Não está a descoberto. Tens as perguntas desligadas. Sou capaz de ter. Sou capaz de ter o Team Man. Vou abrir. Já está aberto. Team Man. E todas as coisas mais que eles fizeram. Vejamos de quantas nos conseguimos lembrar. Direi que o pai precisa de refrescar a memória. Não preciso que me relembrem de coisa nenhuma. Eles invadiram a nossa casa. Sim, mas... Refiro-me à perspectiva histórica. A todas as outras pessoas que magoaram. Vejamos. Agora não. 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 Assinas a minha Steam? Oh pá, ao Team Man. Eu não disse. Epá, já me pediram uma vez ou duas para fazer uma coisa dessas. Foi um outro fio para eu descobrir. Ir ao nome da Steam. Perceber onde é que está. Imagina, se eu faço... Se eu assinar toda a gente. Ou lá o que é. Ou o que isso seja. Eu fico aí... É menos uma hora da stream. Não leves a mal, Team Man. Ainda se fosse uma cena que tu chegasse e clica-te. Ficasses num botão. Mas não é. É uma coisa do género. Escreves qualquer coisa lá, não é? De quem é a voz do Kratos? É o PP? Não. É do Ricardo Carrice. Agora voltei onde estava. Certo? O que é que é aquilo lá em cima? Jean-Michel! Go! Temos um espião com penas. Porquê que eu estou aqui? É suposto? Já estou perdido, meu. Estou perdido. Onde é que eu tenho que ir? O que é que eu tenho que fazer? Mas eu vou ter que subir isto outra vez? Não, pá. Eu tenho que voltar para trás. Pegar no barco. E há. Eu tenho que vir para aqui. Eu vim para aqui a fazer nada. Nadinha. Não é nada disto. Eu tenho que continuar a viagem. Portanto, eu estou para aqui a fazer nada. Não é? Estou a fazer filhós e a ver a live. Oh, moço. Muito também, pá. Eu adoro filhós, por acaso. Adoro filhós. Portanto, eu vou voltar para onde estava e depois seguir viagem no barco. Não é? É isso que eu tenho que fazer. É isso, não é? Faz isso, moço. Faz isso, moço. Mete-me na sala do Piteu. No Discord. Capaz, vem-te lá ver. Ganda Tigas, como é que tu estás? Estamos bem, Tiguinhas. Estamos bem. Espero que tu também. Tu também estejas bem. Há um edifício logo a seguir estas rochas atrás de mim. Talvez devêssemos ir para lá. Oh, amigo. A gente vai conseguir lá chegar. Deixa-me ver aqui por trás. Aqui por trás não dá nada. Ah, aquelas malditas torres mineiras. Que têm elas? O Scalto tem razão em culpar-me pelas torres. A ideia foi minha. Se tiveres tempo, podes encontrá-las na baía no fim deste túnel. Olha, então... Gostaria particularmente de ir às torres mineiras no lado, à direita. As chaminés vêm-se daqui. Mas isto é uma missão... Mas se não quiseres explorar agora, as comportas abertas à esquerda parecem ir dar ao gabinete de Durling. Exato. É o que nós queremos. Então, para que lado vamos? Vamos para a esquerda, filmas. Vamos prepararmos melhor antes de ir salvar a tir. A escolha é sua. Vamos direitos... ou tiros. Então, vamos ter com Durling? Faz sentido. Podemos sempre explorar as torres minérias mais tarde. Exatamente. Eu aterro aqui, não? A Porto, aqui? O tio malvado Bom Domingo, como é que estás, meu caro? Bem-vindo. Uma gotinha de orvalho. Já está. Já estou a frente, puto. Ah, não? Alguma vez alguém fez uma marcação aqui? Vieste cobrar alguma coisa, amigo? Achas que ao andares por aí com uma cabeça degulada na anca me assustas e obrigas a aprovar a proposta de agressão de Astrid? Procuramos um prisioneiro de Odin. Ele está preso numa mina, Algures. Uns amigos disseram que podia ajudar. Onde é que arranjaste? Também a degulaste com isso, foi? Ela era a minha esposa. Eu e Xanta. O povo. Falhou? Falhou? Sim, venham, venham. Falhou. Faye morreu. Os melhores morreram. Os que sobreviveram têm de pagar o preço. Temo não poder ajudar com a situação do vosso prisioneiro. Mas ele pode ter informações sobre como travar Odin e libertar-se varatulfinos dos Aicir. Já não tenho interesse em enforcer o pai de todos. Esperem, antes de irem. Tomem isto. O que é? Uma multa. Por violação do código de higiene ou transportarem uma cabeça putrefacta, dois deméritos por dizerem o nome próprio do pai de todos e por um... Estragares a minha secretária. Uma multa? Isto é figura é muito estranha. Isto é figura é muito estranha. Ora viva? Então? Que parte de saiam do meu gabinete? Não entendem. Diz que ela se chama Xantar? O polvo atirou-lhe uma coisa para o Atreus. Não percebi muito bem o que era aquilo. Uma figura estranha é esta? Olha, não é uma multa. Agora não. Temos inimigos pela frente. Não percebi o que é que isto fez. Destruiu. Etapa? Adivô-la, Edirão. Sculpa! Vai escutar! Eu vou batir! Desculpa direita! Desculpa direita! Nada! Nada! Nada me desconcentra! Nada me desconcentra! Desenendo por trás de ti! Está tudo doado! Agate-me! Tem o Está tudo! Esmoquia é ela! Aqui está! O que é o pau? Atrás de ti! Atenção! Prendeu-se à parede! Temos de ocupar! Correu! Eu não queria usar o poder! Vá lá! Mas... mas... Foi à risca! Olha as minhas vidinhas! Vocês conseguem ver as minhas vidas? Não conseguem? 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 Mas eu não queria usar o poder, pá! Não queria usar o poder porque eu achei que devo estar prestes! Nem todos usam machados e flechas para lutar! Já há muito tempo que não apanhamos nenhum boss e eu sinto que estou aqui perto de chegar a um boss qualquer e não me apetecia usar o poder já porque vou precisar dele para o boss. Então eu não queria usar o... Aquele... Hora de acordar! Nós estamos acordadíssimos, homem! Nós estamos acordadíssimos, digas! Obrigado pelo Mind Blow! Pó! 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 Eu acho que está um bocadinho melhor a fluidez da captura! Honestamente acho que está um bocadinho melhor! Não está incrível mas está um bocadinho melhor! Ora bem... Daqui... O que é que nós temos mais? O que é que eu preciso de fazer? Preciso de ir para ali? Eu ainda não percebi muito bem o que é que isto faz honestamente! Agora... Precisamos de abrir este portão! Acabei de acordar mas também tive de trabalhar durante a noite ao Dark Angel! E... 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 Estar aqui já é um privilégio muito grande para mim! Obrigado! Esta coisa parece que nos pode levar ao topo da montanha! Talvez vejamos uma mina lá de cima! Ah! Não há nada como andar numa carruagem dos anões! Ainda não fiz... Ainda não fiz... Ainda não fiz... Acho que ainda não fiz... Craft nenhum! Não consigo chegar ali, mas não? Não consigo Não Eu ainda não tenho aqui o O que é preciso para usar estas ceninhas de vento Quando quiseres, podemos subir a montanha na carruagem, irmão Vamos a isso Vamos a isso Obrigado mais uma vez, Dark Angel Bem-vindo, meu caro Olha que carruagem tão tótil Olha que carruagem tão tótil Eu não sei, o estreio é bom jogo Mas este Vou tirar a minha Era aqui a minha A minha câmara estava a tapar a cabeça do Odin Do Mimir Será? Será que estamos a chegar ao Teir ou não? Isto é bem bonito, olha lá, esta vista Olha para este mundo incrível Voltaria, estive bem Ainda não acabei a história, não Ainda nem sequer avançámos mais Estamos por aqui, Dark Angel Fazias de Mimir e imitavas Banda vista, pá Grande vista, olha para isto Há muitos mundos que eu gostava de De ir lá, de verdade Ou já um VRzinho aceitável Já era mais difícil Entrar nestes jogos assim Ir visitar Nem a jogar, porque jogar não dava O que é isto aqui? O molusco Olha Olha Oi É que estão as runas Ali está uma José Michel Um F Podemos precisar de um equipamento especial para usar isto É, mas é porque é que ele não vai destruir Não creio que esteja a funcionar Talvez devêssemos voltar Acaso não está a funcionar não Não sei porquê Ali está a outra José Michel O que é que não está a funcionar? Acho que precisamos de equipamento especial para usar isto Ah, então deve ser isso Então está bem Olha O que é que tem aqui? Vou pegar mais umas vidinhas Para ver se fica sem Ainda não Eu tenho a sensação que não explorei tudo O que devia explorar aqui Uma bomba Sim, mas desativada Devia ser de Bari, o anão Criador do grande salão, o Luan Uma bomba Eu ali em cima Foi de onde vim Portanto, eu acho que aqui está tudo Hacksilver é a moeda do jogo É É a moeda do jogo E vou acerto assim Pandacoccas, como é que estás, meu caro? Que bom ter-te aqui Uau Aquilo é um Drekki? O que se passou aqui? Tenho cuidado Acho que está morto Sim, definitivamente morto Oh, será que... Olá Olá Eu não disse Eu não disse que havia um boss aqui qualquer Ui, 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 ui Eu não percebi qual é a mecânica dele Ok Ui, ui, ui Ok A cauda é muito rápida, meu Ui, ui, ui Ui, 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 ui E aí Ah 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 Olha Que da mãe Ah Que show Ah 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 Tô quase morrendo, tô quase morrendo, tô quase morrendo Não não! Filha da mãe! Não não, não não! Eu não disse, eu não disse, isto é um cão cordilé mesmo Eu não disse que o boss tava pra breve Eu não sei se tenho mais sucesso com os Pledge of Chaos Eu não sei se tenho mais sucesso com os Pledge of Eu não sei se tenho mais sucesso com os Pledge of Eu não sei se tenho mais sucesso com os Pledge of Eu não sei se tenho mais sucesso com os Pledge of Eu não sei se tenho mais sucesso com os Pledge of Venha para trás! Vem 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 para trás! Isto tem que dar o favor Pois não E não há mods Não há um mod Nesta stream que me diga Olha a categoria Olha a categoria Muda a categoria Não há um mod Cache Obrigado por Windows Arrow Cinco mil pontos para isso Epá Vou devolver os pontos Aqui está Ah não consigo Não te consigo devolver os pontos Se não O Windows Crash Cinco mil pontos é muito Melhor jogo da minha vida É a mãe da minha Que eu sou o Cratch Sou o Cratch Vá a ver se aumenta Aumentamos isto Vamos ver Ora bem O que é que temos aqui? Temos Isto é para fazer Equipe Quatro, três Este aumenta dois Strength e luck Vou passar para este Aqui Quatro Vou manter este Quatro Três, dois Deadly Vou manter quatro Vou passar para quatro Aqui Aqui Esta é a parte em que eu fico sempre paralhado Diogo Cratch Morgado Diogo Cratch Morgado Ah ganda freira Ganda freira É verdade Diogo Cratch Morgado Ora bem Aqui Aqui Spartan Reigns Passar isto para outro upgrade Passar aqui para o nível dois Mais tir que Cratch Mas pronto, continuar a ser o deus da guerra Xixaróis, também é verdade Também é verdade É mais, mais deus da guerra É menos deus da guerra Tir Ou Cratch É pá Mais coisa É menos coisa Blades of Cells Eu aqui Quatro Este aqui passa para nível dez Mas é um runico Isto aqui também interessa-me Eu não posso... Isto não tem as runas É um rune traveler Eu... Cada vez percebo mais Olha o cara de só jogar... God of War É verdade É verdade Morgash Deis de dizer boy We're here To... To conquer Mal Boy Come over here Boy Ok Ok Where's the way Where's the path Of where we're going Oh, come on It's here boy We came From here From there Boy Where do we have to go Boy É pra passar por esta Freshtinha Boy Boy To passar por esta Freshtinha Boy Mas essa pele no capo Não está com nada Ali embaixo Estou a ver uma mina Tem de ser a que ele mencionou Também se pode tirar Há carriza ali em cima À esquerda Pode haver outra carruagem Que nos leve Pai E se a guerra contra a Odin Não for só de te tir E se for nossa também A guerra Não é a única forma Está melhor assim Dark Somos deuses Deuses melhores Queremos impedir o Ragnarok Para ajudar as pessoas E se a única forma de o fazer For com guerra Atreus Atreus Cala-te rapaz Não sei se é de subir Se é de descer Vou subir Subir Pra cima é que há caminho E agora? O que ele faz? Forja em frente Deve ser uma piada Forja em frente Deve ser uma piada Mááááá Ora bem O que mais? Acho que é aqui Mas e não foi daqui que eu vim? Fico com a sensação Que eu dirá aqui Terá aqui Daqui a cima Lago esquerdo Não param de sair dentro daquele pilar Deve ser um ninho Está no chão Está no chão? O que está no chão? Isto é um ogre? Parece um ogre O comboio está partido Parece que tens de voltar a pôr isto nos carris Está no Brasil Está no Brasil Não sei a diferença no fuso horário Aqui neste momento É de viz que são É 13h50 Pronto 1h50 da tarde Uau! Isto é tão pequeno Bom Seja bem vindo Vim Esquerda eu fui para a direita Feito porco Ao contrário A sua esquerda pai Minha esquerda O que eu estou a fazer? Está demasiado longe Mimir Diga-lhe que é para a esquerda Eu estou a fazer para a esquerda puto Estamos tão perto Só um pouco mais à esquerda Boa! Resultou! TGX Como é que estás? Bem vindo Vamos nós Sei muito bem vindo Olha Edvisque Tens aí uma turma Tens aí uma Team Brasil Que assiste a esta stream És mais do que bem vindo A dizer A dizer A dizer Team Brasil Identifiquem-se Aí perante o Edvisque Identifiquem-se Temos aí uma Team Brasil Que está a ver-nos também no Brasil Podia ser Team Brasil e estar em Portugal Não é? Mas não É uma Team Brasil Que está a ver do Brasil Aqui sim Aqui Coberta de algas Pensei em mostrá-la a Brock e Sindri Quando voltarmos Olha Liliane Estás a ver? Bem Então Viemos aqui à procura de Tir Porque não confiamos em Odin Não é? Se pensarmos nisto A guerra podia Oh não Olá Olá O que é que aconteceu aqui? Ui 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 Temos uma sequência Temos uma sequência À esquerda À direita Larga-me 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 Diga-me quanto Quanto? Procura o travão e trava-te a carruagem Deve ser uma alavanca Encontrei-te Urgh O travão empurrou Continua a te atar e não fico Larga-me Larga-me Meu filho Larga-se Sai daqui Atreus para a carruagem agora Rápido Acho que Esta fossa Não Não Atreus Fizesse cagada Não Merda 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 Espera 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 Calma Atreus Estás bem Estás bem Atreus Estás bem Atreus Levante-te Ai Um troll Larga-me 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 Aquela Aquele Aquele Decepar Básico Aquela Aquela Decapitação Antes de almoço Veja É Bom Um 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 D Um Um Lula Vire Ah D E aí Ah Ah Como é que ele está? Está ali? Anda cá bicho Anda cá que eu tenho aqui um presentinho para ti E alfa Isto foi de loucos! Tudo isto! Podes querer ir, malzinho! Acabei por não usar esta pedra! Tenho que lhe acertar! Tenho que acertar aqui de baixo! Que susto, man! Porra, pá! Que susto, man! Que susto, man! Cionpa! 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 Estou super concentrado! Que violência, moço! Só sangue! Chama-lhe o ineme, podes querer! É mesmo, João! Isto é igual ao Vor, não é? Não é igual ao festinhas! Este lugar é incrível! O que eu faço? A-ha! A-ha! Simbas, na muche! Roadkill, como é que é, meu caro? Bem-vindo! Cuidado! Cuidado! Cuidado com o quê? Ah, com isto! Estes gajos de rita! Acho que vejo uma passagem... Se não conseguirmos passar pelo minério. Porquê que isto não... Ah, espera lá. Um pequeno rolquil, como é que estás? Espero que esteja tudo bem contigo Nós andamos aqui na saga do God of War Ainda não conseguimos chegar ao tiro, à minha personagem É uma bela linguagem que usaste na carruagem, rapaz É só uma palavra Já ouvi Broca dizer bem pior A palavra não importa Perdeste o controle Estávamos a cair No ar Pensei que íamos morrer Essa é mesmo a última palavra que desejas proferir Não Em momentos de crise O pânico é inútil Alimenta-te dele Serve-te dele Eu não explorei tudo o que estava lá atrás, pá Se calhar vou ter que voltar para trás Porque eu vi ali um cofre lá em baixo Pensava que era o caminho Mas o caminho é por aqui Portanto, eu vou voltar lá atrás Sábio, o Kratos É verdade, o Sábio é Kratos O Sábio é Kratos O Kratos é Sábio E o Sábio é Kratos Porque ele disse Perdeis-te o controle Não vai ser a última palavra que vais querer dizer antes de morrer Pois não Então, serve-te disso Serve-te disso, Atreus Acho que ali em baixo Ali em baixo Eu podia ter ido lá abaixo e não fui Fica isto Portanto, se é para continuar Ao menos venha aqui até ao fim Para explorar tudo E apanhar tudo o que me pertence O amulador da estripadora noturna Quando se resiste a uma invasão, por vezes Os melhores métodos são os mais óbvios E aquele ali Não tenho utilidade Não estou a falar de ti Estou a falar do amulador Tem qualquer coisa aqui que eu não consigo Não consigo, não consigo Usa o código Kratos para teres 10% de desconto na Prozis e na Serviluça Muito bom, João, muito bom Praticamente, praticamente Kratos, Serviluça e Prozis Prozis para ficar grande Grande, crescido e forte E na Serviluça podes despachar a todos Em caixinhas Pronto, daqui já está tudo explorado Podemos seguir Por acaso tinha alguma esperança Que apanhássemos o tir Até ao final desta stream Mas acho que não vai acontecer O jogo está bem grande E ainda bem Já entrei por ali Não, não entrei por ali É mesmo por ali que temos que ir O Kratos da Serviluça Deixa-te à porta O Kratos na Serviluça Deixa-te à porta Vai-te embora Espírito livre Quando voltas ao Maluco Beleza Oh Sambrance, eu já fui ao Maluco Beleza pelo menos umas 4 ou 5 vezes Eu cada vez que lá vou o pessoal já está tipo Oh pá, arroz outra vez Portanto Sambrance Se queres me ver no Maluco Beleza Pá, is ao Youtube Tens lá As 4 ou 5 vezes que eu já lá fui Eu irei quando se justificar Quando houver alguma coisa interessante para partilhar Devem guiar-nos até à mina Vamos ter de passar a carga Parece que a água faz funcionar a grua que segura a carga Não consigo descer O que é que me está a escapar aqui? Irmão, achas que consegues congelar a água? Eu consigo congelar a água Mas para congelar tenho que ver de onde é que ela veio Eu não consigo tirar-a para congelar Só se for lá em cima Tenho supostamente de congelar a água Mas Será que eu aqui não a posso fazer? Aqui diz isso que sim Mas ele não congela Ele fica lá mas não congela Portanto O que é que eu posso fazer aqui? Não estou a ver Ah é ali Era ali à pontinha Já está Vamos atravessar Outra arca Nornir Sim Mas não há selos para destruir nem sinos para fazer soar Esta é diferente Há um braseiro à esquerda da arca Talvez o possa acender Aí as tochas As tochas Não pode ser com isto Tem que ser com os Blades of Chaos Ok Bom aposto que há mais alguns perto daqui Vamos encontrá-los Sim? Sim Por que é que não ardeu? Olha olha Ah claro estão com a água não né Duh Provo isso Isto tem mecânica Isto não Ai Estão Estás a usar a cabeça Morga-me Estás a usar a cabeça Agora sim Dois E agora falta um terceiro Que há de estar Ele deveria estar perto Será que ele está por baixo da cena? Aqui por baixo Imagina Subir boa Devia estar aqui um terceiro Quem não caça na tochas Com faquinhas agarradas a uma corrente Eu cá em casa uso Se fizesse o espaço em teu lume Ai que cacete Falta aqui uma runa Falta aqui uma runa Eu não estou a ver Acho que consigo chegar ali acima se me ajudar Oh filho estou à procura da runa Procura da runa Falta a última runa Bom vou desistir Vou desistir Será que está deste lado? Não, deste lado não está Porque nós vimos lá Oi, aqui em baixo O que é isto aqui? Deve ser lá atrás Tem que correr a água Para ir para o outro lado Eu aqui se meto a água Apago a cena Só se esta for a última runa É isso Ah, é ali Esta tem que ser a última Ok, é a última Então agora já dá Agora faço assim E agora já dá É isto Obrigada, obrigada É meu mestre É isto, é isto Olha outra maçã de vida Isto é bem importante Precisamos de vidinha Para aumentar a vida A barra da vidinha Ora bem Então agora podemos seguir viagem Vamos a isto Vamos a isto, treus Vamos então seguir viagem Ora bem O puto falou não sei o que Blá 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 Se me atirás não sei para onde Não é? O que é que eu tenho que fazer ao miúdo? Como é que eu ponho o puto lá em cima? Eu já vi puto Eu já vi Eu já vi Eu não percebi É o que é que eu tenho que fazer Ah, o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Ele falou-me aqui Tens que não sei o que Blá 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 O que é que ele faz? Ora bem O que é que eu tenho que fazer ao miúdo? Aqui não me aparece nenhuma opção Portanto não estou a ver Será que é aqui? Ah, é aqui É aqui que eu tenho que ajudar-te Ótimo Vou atravessar para ver melhor Estamos a ver a tua barra de som nível Estamos a ver a tua barra de som Ah Pai Olha aí Ah, espera aí Obrigado TGX, obrigado Está melhor agora Obrigado Agora não ouviu o que é que ele me disse O miúdo disse qualquer coisa Oh, vá lá O pai consegue saltar isso Os seus joelhos não estão assim tão mal Atreus Ah, ele a gozar com o pai Muito bom Ora bem O que é que consegues congelar? To throw the low-end x O que é? O que é? Parece L2 mais R1 To throw the low-end x To freeze o que? To freeze o que? Quase Tenta outra vez Quase? Mas quase o que? Eu não estou a perceber o que é que é suporte O que é que eu quero que ele faça? A roda à tua direita pode ajudar-te irmão Então mas é o que eu fiz, caraças Time the axe throw freeze the gear while the bridge is level Ah, ok Então, já percebi Isto não é para basicamente fazer isto Espero que consiga saltar isso Menos é que a tua avó, oh puto É outra daquelas caleiras de madeira Como é que os anões se lembravam destas coisas? Pode ter sido a grande motivadora A conveniência Porquê fazer o trabalho quando se pode pôr água a fazê-lo para nós? Espero que TIR esteja aqui Atreus, é de informações que procuramos Eu sei Pare de agir como se eu estivesse a tentar começar uma guerra Com todo, não dizes o contrário Irmãos, talvez possamos pôr o assunto de lado por algum tempo E agora? Não estou a ver Como é que é? Mas antes de continuar Deixa-me passar aqui para este lado Que eu gosto de explorar Isto não dá Ali por baixo Já fui Epá, eu nunca mais saio daqui Vamos embora, puto Parece que encontramos a entrada da mina de Durling Será que é na mina que está o TIR? Será? Olha o Sidri Sidri Eu tenho que acabar este stream Não encontro o TIR Lamento Nem forma de ver bem que horrores desconhecidos espreitam na escuridão Isto vai ajudar Vá, vão lá continuar a explorar Ponham-se a andar Obrigado, Sidri Espere O que quer dizer com... Horrores desconhecidos? Olá, estes são novos, quem são estes? Há mais? Olha agora são os pequenininhos A mais? Oi, oi, oi Foi tão pouco Por acaso não foi por pouco, foi bem tranquilo até Deixa-me só ver aqui o que é que há para este lado Vem lá o que é que temos ali à frente? O que é isto? O que é isto? Runas Não temos equipamento para lidar com isto agora Então bora lá Estão tão chatos, porque eles nem sequer são... Parece que não podes usar a entrada principal da mina Mas deve haver outra entrada Por aqui Ótimo Tem saída Embora Vamos ver onde isto vai ter E opa Estes bichos outra vez? Traz-te Estão chatos, pá, só são chatos Estes bichinhos irritantes, pá, eles nem sequer são... Sei lá, vem da, 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 da China, pá Este cheiro é a prova que nos dirigimos para uma mina Acho que também estou a ouvir a água Mais devagar, Atreus Cuidado Cuidado, rapaz Para-te Ainda não chegamos ao... Não vamos... Ai, ah bem Bem, acho que já descobri de onde vieram a seu estilo Estes números dominam-te num instante Não te afastes Não param de aparecer mais É uma berga, será A parir Biltres como se não houvesse amanhã Para ela, não haverá É lá, manda-me uma gosma Eu acho que não me safo Tem que ser que ir dos leis ao que caiu Ia, mesmo assim não morre Terceiro, cuidado MeHS Tchau, tchau! Atrás! Está morta! Agora é só tratar do resto destes bichos. Já não há mais. O cheiro que estas coisas deixam é nojento. Uma pequena consequência por perturbarmos o solar. Vamos avançar. Eu vim daqui não é? Já vim daqui. Portanto para onde é que eu tenho que ir agora? Talvez possamos usar esta espécie de paz para avançar pela minha. Vale a pena tentar. Está mortal foi o que ela disse. Desculpe. Sei que o pai disse para não o fazer. Mas não consigo deixar de pensar nisto. Passamos o tempo todo a lutar contra coisas más. Não percebo por que não podemos fazer isso com Tyr. Não o conhecemos. Vimos os altares dele. Ele é um líder. Enfrentou Odin quando mais ninguém o fez. Se já o fez uma vez, por que não o voltaria a fazer? Imagens antigas nunca contam a história toda. Olha que fiz. Estamos na gruta. Há ali uma porta. Quando sairmos deste barco procuramos por ti ali. Ele tem de estar perto. Não consigo deixar de sentir que está zangado comigo ou algo assim. Desde que chegámos a sevar o telefino que me tem criticado a cada passo. Se acha que não nos consigo liderar, então diga-o. Não é a tua competência que está em causa. Certo. Mas o que significa isso? Ponder a tua intenção. Apple Corp. Este sítio é enorme. Deve ter demorado anos a construir. Muito bonito. Outra porta. Teremos de a verificar também. As instruções de Durlin não dizem qual é. Não. Estamos por nossa conta. Há cerca da questão que me pôs há pouco. Parece um parque temático, não é? Eu tenciono ajudar o deus da guerra a travar Odin. E isso significa que tenho de liberdade da prisão em que está agora. Preparem-se amigos. Sindri? O Sindri tem de todo lado. Um passo de cada vez. Há pregos soltos e ferrugentes por todo o lado. O Sindri tem de todo lado. Como se eu fosse percorrer este labirinto de esgotos. Não. Tenham certeza de que conseguem achá-lo sozinho. Eu não sei. A água parece bastante limpa aqui. Isso mesmo. Parece. Nós queremos isto. Nós queremos isto. Queremos isto. Uma pedra da resurração. Precisamos disto. Já. Já agora, se fores às torres mineiras da Bahia, podes trazer uma escória que encontrares. Esse material pode vir a dar-me jeito para forjar. Para isso, eu não quero mostrar. Está todo estoio. Um pouco de disto. Um pouco de disto. Mudou-se para o outro. Um pouco de disto. Então só, estas aumentam o cooldown, são de nível 2, não é? Como o fogo desinfeta, estas lâminas são muito higiênicas. E aqui, consigo alguma coisa de Machado? Consigo passar para aqui, este é 25 Strength Element, Luck 5. Consigo passar para este, experimentar, já que eu não posso aumentar este. Preciso da Frozen Flame, consigo aumentar este para nível 3. Close, já não consigo mais, pronto, aqui já está fixe, pelo menos já tenho aqui Machado a nível 3. Mas, Shields, Shields é que não posso fazer, ah posso, posso aumentar. Fazer o Craft, este é o que eu tenho, não é? Este é o que eu tenho, Craftable, não este não, este posso vir a fazer, acho que faço já isto. Não quer dizer que o equipe, não quer dizer que o equipe, aqui posso equipar. Posso equipar, este ou este. Depois isto faz o que? Shields, Shields fight for high risk and high reward parries. Acho que vou experimentar este, vou experimentar ficar com este agora. Este em quanto? Só consigo aumentar um para nível 2 um deles. Portanto, basic Shield round, tem defesa, aumenta até 4, este aumenta até 25. Este também vai até 25, só que este ataca e este, o Dauntless é melhor. Então olha, o Ikigai está a dizer que o Dauntless é melhor. Então olha, vou escolher o Dauntless para ver se me adapto e depois, se for bom, aumento e faço o upgrade depois. Eu estava a gostar do outro, aquela cena de absorver energia e depois tu poderes usar para atacar, é fixe. Mas assim experimente este escudo. Ah, ora bem, então... Olha, há uma porta do outro lado do fosso. Tiro pode estar já ali. Pois pode filho, a questão é como é que a gente passa. Pai, tenho que pensar um bocado e já estou um bocado cansado para pensar. Como é que eu agora... Não estou a ver como é que eu passo. O fluxo de água está bloqueado. O fluxo de água está bloqueado? Qual fluxo de água está bloqueado? Ah, não é bem isso. O que é que eu faço? Parece que conseguiste pôr a água a fluir, irmão. E agora? Agora? Agora, agora... Tu és um cavalo de corrida... Ah! A água está a transbordar no sítio Antônio de Bocaleira. Isso vai ajudar. Deve haver uma forma de rodar a roda, não? Rodar a roda... Não estou a ver mesmo... Se eu parar... Portanto, eu preciso de... Eu preciso de... Ah, espera lá. O que se eu fizer aqui? A água vem para aqui, não é? Ela chega ali e transborda para aqui, se calhar não. Ah, não. Espera. É quase. O passosinho é este. Eu tenho que fazer assim e a água começa a... Ah, ok. Nice. Resultou. Embora abrir a porta. Vamos. Ok. Embora lá abrir a porta. Welcome Traveller. Tir. Será que é... Bem, cuido muito que este seja o sítio em que Tir está agora. Ele... Ele tem de estar por aqui. Esta mina é enorme. Ainda não é hoje que vemos o Tir. O que queres pedir que Odin faça? Falas como soubesse o seu plano. Não sei qual é o plano dele. É por isso que estamos... Aham. Irmãos. Com o Fimblewetter em curso e o Ragnarok ao virar da esquina, Odin vai ficar desesperado. O que quer que tenha planeado não vai certamente beneficiar ninguém que não seja ele próprio. Exato. Do outro lado. Há outra porta. Talvez esteja aquela. Oh. Uh.... Uh... 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 Bem. Foi grande timing. Não sei se vais gostar desse tiro. Porquê? Porquê que achas que eu não vou gostar? Lord Malfire, muito obrigado pela tua energia napalmica, a tua energia nuclear. Ainda bem que aprendeste as runas, irmão. Preferes o machado ou as blades? Epá, eu vou-te ser sincero, eu prefiro o machado. Eu sou mais fã do machado, mas sei que há algumas situações... Eu sei que há algumas situações que tem que ser mesmo com as blades, mas eu prefiro mil vezes o machado. Gosto mais do machado, gosto da cena mais da swingada, a swingada de machado, de andar ali tipo, uau, o peso. Eu, por exemplo, no Wakanda Forever adoro a arma do Mumbaku, daquele cajado com a ponta pesada, gosto daquilo. Ainda não é hoje que vemos o T-Ir, eu acho. Quantas portas existem aqui em baixo? Não querendo-o desencorajar, mas isto é uma mina. O homem, o homem que é homem gosta do machado. O homem que é homem gosta do machado. João, não perde uma. O pai deu aquilo ali? Vou ouvir-lhes, ali em cima. Há uma porta partida à esquerda atrás do guindaste. Talvez T-Ir tenha tentado fugir. Devíamos investigar. Aquela porta ali, como é que eu vou para ali? Agora, é mesmo o raciocínio, mas... Talvez aquelas rodas façam alguma coisa. E agora, é um elevador? Estás a jogar o Ragnarok? O que achaste do God of War 2018? Pá, eu adorei o 2018. TQX, eu adorei o 2018. Adorei, adorei, adorei. E agora, estamos na continuação, não é? O elevador não está a funcionar. Ele disse, o elevador parece não estar a funcionar. Boa! Isso vai fazer com que a água transborde. Será que vai dar agora? Aposto que esta roda de água faz mover o elevador. Vamos tentar pô-las a rodar. Roda de água com roda de água. Estão-me a escapar alguma coisa, não está? Qual roda de água? Estão-me a escapar aqui alguma coisa. O que é que me está a escapar, malta? O que é que me está a escapar? Portanto, a água daqui sai, vai neste sentido. Pai, por aqui. Talvez consigamos chegar mais perto da roda do elevador. Beijinhos, Lili. Obrigado por passares aqui. Beijinhos. Um resto e a feliz, Lili. Beijinhos. Ora aí está. Agora aí está. Acho que o elevador está completamente tensionado. Estamos quase lá. Ok. Agora é voltar para onde estávamos. TQX, ainda trabalhas hoje ou tens o dia livre? Hoje tenho o dia livre, mas tenho o dia livre mais ou menos, não é? Tenho dois catrais que tenho que estar com eles. Aliás, já devia ter acabado este stream. Agora onde é que está o... Então agora está lá em cima, como é que eu... Ah, que cacete. Tenho que vir a isto ao contrário, não é? Agora tenho que vir a isto ao contrário. Como é que eu agora vi isto ao contrário? Como é que eu vou lá para cima agora? Cacete, pá! Ele está a subir, tá? Eu agora tenho que parar aqui. Para ele descer. Ah, não é esta. Tenho que fazer o mesmo do outro lado. Já percebi. Já percebi. Tenho que fazer a mesma coisa do outro lado. Fazer assim. E agora tenho que travar a água aqui. Que é para isto descer. Eu gosto destes puzzles, malta. Eu gosto muito destes puzzles. Isso. Vá. Vamos apanhar o elevador. Digo não pode estar longe. E agora, dentro do elevador, chama o machado. Com o nosso emblemático... XAMICHEU! Bom, consideramos isto. Pensamos em competir se deve sentir preso nesta mina. E se eu fosse preso por Odin e me libertassem? Odin seria a minha prioridade, obviamente. Mas eu iria querer lutar logo contra alguma coisa. Qualquer coisa. Nem que fosse só para saber que ainda sabia o carro. O que se terá passado aqui? Bem, malta, vamos chegar por aqui. Vamos chegar por aqui. Isto é outro puzzle, outra mecânica. Vamos chegar por aqui. Ainda não é hoje. Ainda não é hoje.